A câmera de segurança do local registrou o momento em que eles entram nesta farmácia no centro de Itapema e anunciam um assalto. Um dos jovens está com um revólver e o outro com uma pistola. A ação levou alguns minutos e os menores roubaram R$ 3.500 em dinheiro e quatro celulares dos clientes que estavam nesta farmácia. Até o momento, os suspeitos não foram localizados pela polícia.